Todas as coisas, daqueles que te amam Por toda a minha vida Ó Senhor, te louvarei Pois meu fogo é a tua vida E nunca me cansarei Posso ouvir a tua voz É mais doce que o mel Que me tira dessa cova E me leva até o céu Já vi fogo e terreno Vento forte aqui Já vivi tantos perigos Mas o Senhor me levou Mas a voz de Deus me acalmou Toda a ordem e as estrelas As estrelas nessa hora adora o Senhor Filma o seu limite Eu me sinto tão seguro No teu colo altíssimo Não há ferrolhos Nem faltas Que se fechem Diante da tua voz Não há doenças Nem culpas E a tempestade E a tempestade E a tempestade E a tempestade Quem sabe disso? E a balda Na voz daquele que tudo criou Pois suas palavras É o que? É pura É escudo Só pra aquele que nem crê Não há ferrolhos Não há ferrolhos Nem faltas Que se fechem Que se fechem Diante da tua voz Não há doenças Nem culpas Que fique De pé diante E a tempestade Se acalma